Senhoras e senhores, excelências, boa tarde mais uma vez. Eu estava a falar da MDM na Holanda. O senhor David Samango confessou que foi namorado pela Fralimo, que goza simpatias da Fralimo, porque nasceu da Fralimo e que por isso se sentia como o único partido no meio entre Fralimo e a RENAM, que consideram a esquerda e a direita. Então não há mais partidos. A UNAM, o Progresso, todos os outros partidos, a RPM, o Partido Republicano de Moçambique, também não existem. E ainda disse que não tenham medo, moçambicanos, falem abertamente dos problemas da nossa terra. Vamos reconstruir o nosso país. Agora, de repente, na última entrevista, diz que a MDM já está a sentir bem, porque a população moçambicana está se apercebendo que é um partido forte e porque já está a aparecer um certo medo nas pessoas. Mas, afinal de contas, que democracia é esta que vai basear no medo? Intimidação da população. Que medo é que a população tem que ter do partido líder? Então, se a Fralimo também causou um medo, até nos anos 77, onde o Urias Simango, foda, pai, foi fuzilado e todo mundo andou com medo, nem podíamos pronunciar este nome Urias Simango, era extremamente proibido. Passou-se um circular nas escolas, nas famílias, nos bairros e tudo, não se fala do Urias Simango. Agora, também vamos começar uma nova democracia onde o partido líder sente-se confortável agora porque a população já está a sentir medo?